Música Uma menina nem você não Quase tudo que eu sei Era quase escravidão Mas ela me tratava como um rei Ela fazia muitos planos Eu só queria estar ali Sempre a lavela Eu não tinha onde ir Mas egoísta que eu sou Esqueci de ajudar A ela como ela me ajudou E não quis me separar Ela também estava perdida E por isso agarrava-me também Eu me agarrava a ela Que eu não tinha mais ninguém E eu dizia ainda é cedo Cedo, 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 cedo E eu dizia ainda é cedo Cedo, 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 cedo Eu dizia ainda é cedo Cedo, 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 cedo Eu dizia ainda é cedo Sei que ela terminou O que eu não comecei E o que ela descobri Eu aprendi também, eu sei Ela falou, você tem medo Aí eu disse, quem tem medo é você Falando que não te via Nunca ser dito por ninguém Ela me disse que eu não sei Mas o que eu sinto por você Vamos dar tempo De a gente se ver E eu dizia ainda é cedo Cedo, 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 cedo E eu dizia ainda é cedo Cedo, 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 cedo A eu dizia ainda é cedo Cedo, 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 cedo A eu dizia ainda é cedo Cedo, 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 cedo Cedo, 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 cedo Legenda Adriana Zanotto